Ensino Médio Sigma. Aprendizagem com resultados. Nós escolhemos o Sigma, primeiro, pelo material pedagógico, segundo, a coordenação pedagógica, e terceiro, é uma escola que ele se sente bem. Aqui a gente é uma família, aqui a gente não é só mais um. Eu entrei sozinha aqui no Sigma, pensei que ia ser bem difícil no comecinho, aí eu percebi que todo mundo era muito amigo, ninguém ficou esnobando um do outro, fiz amizade muito fácil, e hoje eu tenho amigas que eu posso levar para a vida toda, tenho certeza. Conhecendo estrutura física, mais equipe pedagógica, mais direção, ficamos tranquilos. Foi uma escolha que está dando certo. As aulas são muito didáticas, tipo assim, não existe aqui professor ruim e professor desanimado. É galera, é isso e tal, e o aluno está quase dormindo, aí eu posto, não, vamos animar! Me chamou muito a atenção o material, ele é muito inovador. Ela ia sair no sábado, ela estava arrumando o cabelo, e o celular na pia do banheiro, enquanto ela estava no espelho, assistindo uma videoaula. Esse colégio, acho que me mudou, porque antigamente eu não era tão bom aluno assim. Quando você se sente bem, você aprende melhor. Então, através do Sigma, pelas aulas do Mentoring, eu consegui realmente descobrir que eu queria fazer direito. Você vê o que o profissional fala, o profissional conta como que ele está vivendo dentro daquela profissão. O ponto crucial é o cursinho sendo integrado ao terceiro ano. Então, isso é fantástico! Então, a hora de estudar é a hora de estudar, e é a hora de estudar com quem sabe! Acesse ensinomediosigma.com.br WhatsApp 439-9187-6278